Eu sou Cleusa Pinheiro Souza e tenho um projeto aqui no Alto da Boa Vista. O nome do projeto é Me Ajude a Ajudar. Por que esse nome? Uma época eu tive depressão e aí pedi a Deus que se eu me libertasse, sem sequelas, que eu ia realmente fazer um trabalho voltado para a sociedade, para estar oferecendo algo que eu pudesse fazer algo pelo outro. E hoje nós temos aula de teclado, violão, karatê, balé, capoeira, aula de costura, pintura, bordado, zumbas para as mães. Então a gente presta esse serviço aqui no Alto da Boa Vista, não só para o bairro do Alto da Boa Vista, mas também outros bairros, outras crianças que querem participar, os pais trazem também. Então hoje está parado o projeto por causa da pandemia. Todo mundo sabe que a gente não pode ter aglomeração. E aí eu fiz a música, que já tinha muito tempo essa música feita, e agora foi voltada para o pessoal de rua. Nós vamos fazer uma ceia dia 24 de dezembro, que ia ser uma ceia feita junto com todo mundo, só que não pode ter aglomeração, nós vamos entregar as marmitas para eles pronta. Dia 24 de dezembro, às 7 horas. Então formamos um grupo, agora para cantar a música, eu creio, em nome de Jesus, que a criançada, os adolescentes que já foram, fizeram parte do nosso projeto quando eram crianças, e hoje estão aqui, que eu vou dar o nome do grupo, Frutos do Me Ajude a Ajudar. Então são frutos do projeto. Então a música é voltada para isso, conscientização para que a gente possa um dia arrumar um lugar para esse pessoal ficar. E eu creio que a sociedade pode sim fazer. A gente não deve esperar só pelo poder público. A gente também pode fazer a nossa parte. E aí ter um trabalho voltado para eles. E eu creio que o ano que vem, em nome de Jesus, passando a pandemia, nós vamos fazer, realizar o sonho, que é dar uma ceia, grande ceia para eles, como eles merecem, que é o pessoal de rua. E eu espero no Senhor que já seja num local destinado para eles. Então esse é o nosso desejo. E eu creio que de muitas pessoas também. Então quando a gente quer, a gente faz. Então eu acredito muito no poder do eu posso fazer. Consertar o mundo, eu sei, não vou conseguir, mas posso fazer o melhor, pra você e pra mim, só depende de você, só depende de mim, fazer o mundo bem melhor, pra gente viver, pra gente viver. E o objetivo dessa música é ajudar realmente esse pessoal. Então eu penso, colocando essa música no ar, pra gente adquirir recursos, pra gente conseguir um terreno e fazer um abrigo para esse pessoal ficar. E eu acredito que se cada um fazer um pouquinho e sentir vontade pra isso, com certeza nós vamos conseguir. Então esse é o objetivo da música. é a gente adquirir um local para o pessoal que vive na rua. Quem quiser nos ajudar, só é procurar, Avenida Brasil 209, no Alto da Boa Vista. Ou então ligar 8103-6393. Esse é o número de Camila, que está à frente também. O outro número, 8155-3445. Esse é o meu número de Cleus, o WhatsApp. Então é só entrar em contato, quem tiver vontade também, esse desejo de tirar essas pessoas da rua, só é ligar pra gente. o que é 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 o que é. Obrigado.